Ali, vamos ver o contra-ataque agora pela direita e vem Botafogo. O passe é bom, hein? O passe é bom. Pode pintar, pode pintar a virada. Vai tentando por ali, que é o Eitor Leandro fez o drible, vai fazer, vai fazer um golaço! Gol! Gol do Botafogo! Gauetoledo, camisa número 11! No contra-ataque de pé em pé, ele foi levando, fez a finta, teve a calma e botou no fundo da rede! O Botafogo vira o jogo na sexta rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20! Gauetoledo decretando a mudança no placar da Botafogo TV, agora o Botafogo tem dois! O Goiás tem um...